Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo aqui trazendo em primeira mão pra vocês aí Saiu finalmente o trailer do game Lost Continente, o mutão esperado aí pra Android e iOS Que estará chegando aí nas proximidades de Julho, agora de 2018 O trailer tá muito, muito, muito massa, tá explicando várias coisas do game O jogo tá muito diferenciado e eu espero que vocês gostem aí E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixa o seu like, compartilha esse vídeo E até a próxima Ah tá, lembrando, o link eu vou deixar na descrição do vídeo aí Pra quem quiser acompanhar a página deles lá no Facebook, hein? Falou! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.